Vamos ver agora quanto cada candidato a vereador e a prefeito gastaram em suas campanhas eleitorais e eu te garanto que você que nunca participou diretamente de uma eleição, você vai ficar estarrecido, você vai ficar chocado com essas informações aqui, porque tem candidatos que gastam muito e tem um resultado muito baixo e tem candidatos que gastam pouco e proporcionalmente tem um resultado alto, tá? Então eu estou pegando as informações aqui diretamente do site do TSE, só você colocar aqui na busca quanto cada candidato gastou, você vem aqui, divulgação de candidaturas e contas eleitorais, todas essas informações aqui são públicas, você vai selecionar qual cidade, qual região do Brasil você está e você vai conseguir ter acesso a essas informações aqui. Então já se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like no vídeo para dar aquela força. Então vamos começar aqui com a minha própria candidatura à vereança, né? Então eu tive 1.400 votos e eu gastei um total de R$ 70,00. E eu vou te dizer uma coisa, 1.400 votos com R$ 70,00, isso daqui é um milagre, tá? Então assim, essa foi a primeira eleição que eu participei como vereador, né? Me candidatando a vereador, gastei R$ 70,00 no total. E digamos que a minha campanha necessariamente pode-se dizer que ela foi gratuita, por quê? Eu tinha 10 pessoas que me ajudavam a panfletar, fiz um grupo pequeno de WhatsApp e essas 10 pessoas todas voluntárias. E esses R$ 70,00 que eu arrecadei foi em um vídeo que eu pedi doação, daí duas pessoas doaram R$ 10,00, uma doou R$ 50,00. E eu decidi pegar esses R$ 70,00 e dar para uma pessoa que foi uma das que estavam panfletando para mim, porque de fato ela estava tendo um certo custo com esse trabalho dela, embora todos tivessem, mas esse daqui estava mais próximo, eu acabei dando para ela como forma de pagamento, fiz o contratinho e tal, tudo de acordo com como o TSE manda, enfim. E obtive esses R$ 1.400,00 votos. Além disso, tiveram também outras pessoas que deram alguma ajuda, né? Teve uma pessoa que ela me ajudou na edição de alguns vídeos e tudo. Então assim, eu tive aí em torno de 10 pessoas que me ajudaram no total e consegui R$ 1.400,00 votos. Lembrando que eu já tenho uma conta do Instagram, né? Que tem 350 mil seguidores, agora não está abrindo, mas enfim, aqui ó. Eu tenho essa conta do Instagram e tenho outras contas que tem menos seguidores também. E eu divulgava toda vez a minha candidatura aqui. Tiveram várias outras contas com 100, 200, 300 mil seguidores que também divulgaram a minha campanha. Assim, tiveram diversas. Eu estimo que pelo menos umas 12 a 15 contas de Instagram também divulgaram, assim, pelo menos nos últimos 20 dias, todo dia nos stories e quase todo dia postando reels pedindo voto para mim. Daí você pode falar assim, nossa, mas você tem então um conjunto de milhões de seguidores, né? Eu acredito que se você for juntar os seguidores de todas essas contas que ajudaram, dava aí em torno de 4, 5, talvez uns 10 milhões de seguidores no total. Só que a gente tem que levar em consideração que apenas cerca de 7% das contas do Instagram e das redes sociais no geral... Ah, eu também divulgo no TikTok, no YouTube, enfim, né? Tem aí, 7% são especificamente da cidade de São Paulo, que é uma cidade grande. Se você for para outras cidades, essa porcentagem pode diminuir ainda mais. Então, com todo esse aparato, eu obtive aí 1.400 votos, né? Ok. Agora, vamos passar brevemente aqui pelos candidatos a prefeito, que eu acredito que não é o foco do nosso vídeo aqui. Então, o Ricardo Nunes, ele está com um orçamento de quase 50 milhões de reais, que ficou em primeiro lugar. O Boulos, com um orçamento de cerca de 80 milhões de reais, ficou em segundo lugar. E assim, em teoria já é vergonhoso o cara gastar 80 milhões e ter o mesmo resultado de quem gastou 50 milhões, tá? Isso é vergonhoso. Mas, o mais orgulhoso de tudo é o Pablo Marçal, com 8 milhões de reais, ficar em terceiro lugar. Assim, por poucos votos, ele não passa o Boulos e o Ricardo Nunes, né? Um com 50 e outro com 80. Ou seja, a efetividade da proporção de dinheiro gasto por voto arrecadado do Pablo Marçal é maior. O Pablo Marçal gastou mais do que isso? Sim, ele gastou mais do que isso. Porém, ele gastou, assim, eu digo com segurança. Ele tinha 25 seguranças, gastava cerca de 400 mil reais do bolso dele por semana. Só que gasto com segurança e algumas outras despesas podem ser consideradas como a parte. O próprio TSE já definiu isso em uma campanha do Sérgio Moro, né? Bom, daí agora a gente vai começar a ver os candidatos a vereador. E é interessante porque, eu vou começar pelo Lucas Pavanato, que é o vereador mais votado, né? Então vamos pegar aqui o nome dele. Eu vou colar aqui na busca e você vai ver. Lucas, ah, ele copiou o link todo. Lucas Pavanato. O Lucas, ele teve uma vantagem extra porque ele foi divulgado pelo Nicolas Ferreira e alguns outros políticos mais relevantes. Então, também tem aquele apoio extra, né? Então, se você for ver, ele teve aí 160 mil votos e ele gastou na sua campanha em torno de 1 milhão de reais. Então você fala assim, poxa, teve apoio do Nicolas e ainda meteu 1 milhão pra dentro? Exatamente. E hoje, se você não tem pelo menos meio milhão, 1 milhão de reais, não tem como você vencer uma campanha a vereador em São Paulo. Claro, existem suas exceções. Tem gente que muitas vezes pode bolar uma estratégia muito boa. Por exemplo, se o Pablo Marçal se lançasse a vereador, era certeza que ele ia se tornar um vereador sem gastar um centavo. Ele conseguiria. Outras pessoas que também se lançassem tendo a presença no digital que ele tem, com certeza venceriam, né? Mas então a gente pode ver aqui que o Lucas Pavanato teve aí 160 mil votos gastando 1 milhão. Vamos ver a proporção dele. Então, fazendo uma breve conta, 1 milhão aproximadamente, né? Dividido aí por 160 mil, ele gastou uma média de 6 reais e 25 centavos por voto. Vou até fazer o meu aqui, pra gente dar uma olhada, que eu não tinha feito a minha conta. No meu caso, eu gastei em média 5 centavos por voto, né? Mas é claro que essa daí é uma proporção que não significa que se eu gastasse em média 10 centavos por voto, eu teria 2.800 votos. Teria o dobro, tá? Essa proporção não pode ser aplicada. Mas então a gente vê que o Lucas Pavanato, que é alguém muito bem posicionado na internet, gastando 1 milhão de reais, ele teve aí 160 mil votos. Então, ele terminou gastando 6 reais e 25 centavos por cada voto. Vamos ver o segundo lugar aqui. Esse daqui, eu vou confessar pra vocês que chocou esse daqui, que é o segundo lugar, que é a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela, né? Que teve todo aquele caso que o pai da menina acabou tirando a vida da filha, enfim, é muito triste essa história dela, né? Ela ficou em segundo lugar tendo 129 mil votos. Quando eu falei pros meus pais na mesa de jantar isso daqui, pra minha família, sem brincadeira, todo mundo ficou assim, parou o que tava fazendo e ficou assim, olhando pra frente, chocado. Porque é impressionante. Por quê? Eles falaram assim, ah não, mas a Ana Carolina, ela ganhou porque ela tem uma história muito triste, a luta dela é muito bonita e tudo. Sim, é. Isso daí teve sua respectiva influência. Mas vamos ver então quanto ela gastou. Vamos ver se ela entrou na base do dinheiro ou na base da história relevante dela e tudo mais. Então vamos por aqui. Deve ter mais de uma Ana Carolina. Ana Ca... Essa daqui. Essa daqui de cima, né? Ana Carolina Oliveira. Vamos ver? Então, 1 milhão e meio. Então vamos fazer a conta aqui de quanto ela gastou. Então foi 1 milhão e meio de reais dividido por um total de... Vamos arredondar pra 130 mil votos, né? Então ela gastou em média 11 reais e 50 centavos por voto. Daí a gente começa a entrar naquela, né? Ela usou aí o chamado fundão. Assim como o Lucas também usou. O Lucas Pavanato, né? E foi o que mais chocou a minha família, né? Você pensa assim, não, ela tem uma história muito bonita e tal, mas com 1 milhão e meio de reais, você pode ter a história mais feia do mundo, você entra na prefeitura. A não ser que você faça uma campanha muito mal feita. Mas, no geral, essa campanha que ela fez aqui foi uma campanha muito bem feita e ela já tinha uma história muito boa. Ela já estava se preparando para as eleições, participando de vários podcasts, né? Aparecendo bastante. Então ela fez um trabalho de pré-campanha muito bem estruturado. E por conta disso, ela ainda colocou bastante dinheiro e ela conseguiu se eleger. Só que daí a gente começa a entrar naquela, né? Pô, ela usou aí 1 milhão e meio, mas foi de fundão eleitoral. É certo usar o fundão eleitoral? Eu vejo por... Eu não usei. Tinha a opção no meu partido de pegar um determinado valor de fundo lá, mas é um valor muito baixo, né? Não chega nem... Eu acredito que quem pegou lá fundão, a nossa candidata que venceu, foi coisa de uns 750 mil reais. Mas pra gente, que nós, que éramos iniciantes, enfim, a gente teve aí coisa... Alguns pegaram uns 6 mil, 5 mil reais. Eu acredito que foi algo em torno disso. Eu não peguei nada, né? Fiquei aí, eu acho que em quinto ou sexto colocado entre os 55 do meu partido. Mas, enfim. Daí você fala assim, poxa, mas tem gente na fila de hospital que morre porque não tem recurso pra fazer a cirurgia dela, dessa determinada pessoa. Será que não seria melhor a gente pegar, então, esse 1 milhão e meio e financiar a cirurgia da pessoa? Porque, assim, se você pega 55 candidatos dos 55, praticamente todos eles gastaram aí de meio milhão a 1 milhão e meio, tecnicamente, esse dinheiro poderia ajudar muita gente. Então, é um dinheiro sujo, tá? Não vamos tampar o sol aqui com a peneira. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa que é justa não usar, o injusto vai usar e vai entrar na prefeitura. Então, eu não sei qual é a melhor alternativa pra isso. Eu, particularmente, escolhi não pegar. Eu não me senti bem, falei assim, eu sou um iniciante aqui, não vou pegar... Não vou pôr a mão nessa grana, porque eu não sei se eu vou usar da melhor maneira possível. E eu acabei não pedindo doações, né? Eu fiz um vídeo que eu pedi doação, bateu 70 reais. Talvez se eu tivesse feito 10 vídeos, daria 700 reais. Se eu tivesse feito 100 vídeos, daria 7 mil reais. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, o resultado talvez poderia ser diferente. Mas a questão é essa. Ela gastou aqui 1 milhão e meio de reais. E vamos ver o terceiro lugar aqui. Doutor Murilo, do PP. 100 mil votos. E eu já vou mostrar aqui pra você um caso, assim, extremamente chocante. Tá? Pra você ver que dinheiro não é tudo. Murilo. Doutor Murilo Lima. Ele, eu não sei quantos... Ele teve quantos votos? 100 mil votos, né? Em torno de 100 mil. E ele gastou 2 milhões e 700... 780 mil. Assim, essa daqui foi um negócio absurdo, né? Vamos ver aqui. 2 milhões e 780... 0, 0, 0. Dividido por... Quantos votos? 129... 113 mil votos. Ele gastou 24 reais por voto. 24 reais por voto. Que é assim, ele pagou extremamente muito caro. Muito caro mesmo por voto. Eu não vou dizer que é assim, ah, ele desperdiçou dinheiro. É, não vou falar que não, que desperdiçou, enfim, mas... É... Pra mim é meio chocante, tá? A gente ter tanta gente assim no Brasil que... Passando necessidade e a gente tem valores exorbitantes como esses rolando aí nas campanhas. Agora eu vou pegar o caso, assim, que mais me chocou, tá? Esse daqui, cara, eu fiquei chocado. Foi o caso da Joyce... Hasselman. Olha só. A Joyce, ela teve um orçamento de 485 milhões, mas se não me engano, ela não gastou tudo. Ela gastou tudo? Ah, eu tinha visto que ela tinha gasto 100 mil. Mas enfim, ela teve aí um... Ah, total das despesas... É, 117 mil reais. Né? Foi o orçamento, ela não gastou tudo. Eu acho que ela mesmo já não tava muito animada com a própria campanha, ela falou isso depois. Então, ela teve... Eu acredito que foi a mesma quantidade de votos que eu. Então, pera aí, Marcos. Você gastou 70 reais, ela gastou 100 mil. E vocês tiveram a mesma quantidade de votos? É, ela teve, acho que 1.600. Então, se você for ver bem... 100 mil reais... Dividido por... 1.600 votos... Ela gastou 62 reais e 50 centavos por voto. O que é um absurdo, né? 10 vezes mais, por exemplo, que o primeiro lugar, que gastou 6 reais e 25 centavos por voto. Só que o problema da Joyce é outro, tá? Não é que ela não otimizou bem o dinheiro. Pode ser que ela tenha até otimizado. Pode ser até que ela tenha feito uma boa campanha. Mas a questão da Joyce é a seguinte. Ela já é uma pessoa bem conhecida. Vamos ver aqui quantas pessoas ela tem na rede social dela. Joyce Hasselman. Né? Não sei escrever o nome dela. Mas, enfim. Ah, não é muita coisa, não. São 600 mil pessoas. Então, em relação às redes sociais, não faria... Não fez muita diferença. Mas, assim, o que mais choca do caso dela é que ela foi deputada. Depois, tentou pra deputada de novo. Não se elegeu. Depois, tentou pra vereadora. E nem pra vereadora ela conseguiu se eleger. Né? E o caso dela, especificamente, é porque ela foi uma das maiores apoiadoras do Bolsonaro. Daí, depois, ela se virou contra o Bolsonaro. Então, assim, ela irritou a esquerda no momento em que ela apoiou o Bolsonaro. Você apoiar o Bolsonaro é o seu fim de carreira na esquerda, normalmente. E, daí, depois ela se virou contra o Bolsonaro. Então, assim, o pessoal da esquerda já não gosta dela. E o pessoal da direita também não gosta. No meu caso, eu fui de esquerda em um período da minha vida que eu era desconhecido. Eu cheguei a me cadastrar no MTST e tudo. Mas, quando teve que... Assim, eu era novo demais. Não entendia nada. Então, pra mim, não fez muita diferença publicamente isso. Porque eu não gerei uma comunidade. Não engajei pessoas. Eu fui engajar pessoas só bem depois da eleição de Bolsonaro. Quando eu já tava entendendo um pouquinho mais da política. Como as coisas funcionam. Enfim. Mas, o caso da Joyce foi esse, né? Ela é odiada tanto pela esquerda quanto pela direita. E ela mesma já fez um vídeo falando que ela está se aposentando da política. Bye, bye, né? Assim, ela fez um vídeo meio que tentando sair por cima. Mas, a verdade é que ela deve ter ficado muito frustrada em relação a isso. Né? E eu, quando comecei também, eu cheguei a pensar que haveria uma possibilidade de vencer. Né? Porque eu falei assim, pô. Tem aí perfis de milhares, de centenas de milhares de seguidores me apoiando. Pessoas e tudo mais. Então, talvez eu tenha alguma chance mesmo. Mas, pra você ver. O que conta aqui é realmente o dinheiro. Então, você que, muitas vezes, pensa em se candidatar. Ou pensa em trabalhar em campanha. Existe, assim, a possibilidade de você vencer uma campanha tendo pouco dinheiro. Mas, a questão é. Você tem que ser uma pessoa previamente muito influente. Muito conhecida. E ter um apoio muito forte pra conseguir isso. A vantagem é que eu já tive a minha primeira experiência. Já participei. Então, pra uma próxima eleição, obviamente, que eu virei mais forte. Só que, ao mesmo tempo, né? Assim, ó. Enfim. Eu, sinceramente, não tenho o que reclamar. Eu recebi ajuda de muitas pessoas que eu não esperava receber. Eu tive um apoio muito forte. E sou muito grato a todo mundo que me ajudou. Né? Mas, essa daqui é a realidade. Dificilmente, um candidato consegue se eleger a vereador na cidade de São Paulo com menos de meio milhão de reais. A gente tem o caso do Rafael Lima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ra... Rafael Lima. Eu vou mostrar aqui também na... É que é Rafael com PH, né? Então... Aqui, ó. Ó, o Rafael, por exemplo, ele teve em torno de meio milhão de reais e teve 21 mil votos. Vamos fazer a conta da eficiência da campanha dele? Eu não ia fazer, mas vamos lá. Então, 500 mil reais. Quase 600, né? Vamos arredondar aí. É... 500 mil dividido por 21 mil. Um, dois, três. Aqui. 23 reais, né? Não foi uma eficiência muito boa, mas também tiveram pessoas que tiveram uma eficiência muito pior, tá? Mas, no geral, a vantagem do Rafael é que a maior parte do recurso que ele arrecadou, cerca de 400 mil reais, foi de doação. Então, ele trabalhou muito forte nisso e a campanha dele, pra mim, foi uma campanha muito limpa. Ele usou fundão? Usou, né? Quanto? 169 mil, né? Mas, no geral, eu vejo que foi uma campanha bem limpa porque ele arrecadou aí 400 mil reais de pessoas que realmente acreditaram no projeto dele, acreditaram na ideia. E, enfim, ele acabou não entrando, mas foi uma campanha proporcionalmente limpa, eu considero, né? Não é legal usar o fundão? Não é, tá? Não acho certo, mas, ao mesmo tempo, eu não sei qual é a solução. Você tem um monte de gente desonesta, doida, pra pegar esse dinheiro. Então, ao mesmo tempo, você tem que ocupar os lugares pra que a pessoa ruim não ocupe, né? Mas, enfim, então tá aqui os resultados, né? Comenta aí o que você achou a respeito do vídeo. Você já sabia que você precisava de meio milhão pra se eleger em São Paulo? Na sua cidade, como foi? Tem cidade que você não precisa gastar nada, né? Cidades pequenas, enfim, negócio de sair pra rua e tudo mais, né? Na minha, eu saí pra rua, a gente teve distribuição de panfleto, a gente teve campanha orgânica, não investi um centavo em impulsionar. Mas, comenta aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveita, deixa um like no vídeo e se inscreva também no canal. Até mais!